Ok, então há uma opção quando nós estamos a interpolar, vamos fazer aqui um par de vídeos mais avançados sobre a interpolação e as instâncias. Quando nós estamos a gerar fontes entre 400 e 700, entre todos os intervalos nas instâncias, eu posso ir 400, 500, 600, 700. Ou então posso ir 400, 500, 650, 700, 800, ou seja, ele pode ficar muito bold rapidamente, depois abranda e depois volta a ficar mais bold rapidamente para o fim. Isto significa que eu posso interpolar, não de forma linear, mas de forma em curva, mais rápido, mais lento, como se fosse uma animação. Permite-nos controlar então o aspecto da nossa fonte. Para isso, nós vamos ao FontLab e ligamos o menu .info, hoje de preferência, e no painel Access, carregamos nos oixos e reparem, se eu tiver a opção aqui de gerar-me a partir dos masters, ele tem dois pontos. Mas eu já tenho instâncias configuradas, eu não quero que estas instâncias cresçam de forma regular, eu quero que ele vá devagarinho até ao medium e depois dê um salto rápido para o bold. Significa que estes gajos têm que estar mais bold, mais rápido. Isto é o espaço de desenho e isto é o espaço utilizador. Portanto, eu posso pedir-lhe para estar aqui mais pesado no meu ponto de vista de visual. Portanto, eu vou pedir para gerar-me pontos a partir das instâncias que estão criadas e agora eu posso mapear estas instâncias para novos valores de curva. Portanto, eu quero que seja mais rápido aqui, por exemplo, e seja mais lento aqui, e que pareça menos pesado. Posso crer uma curva assim, se isto o exemplo servir, posso crer uma curva assim. É muito rápido e muito lento. Basta-me fazer agora aqui ok, e vou pedir agora para mapear a partir do axis graph. E ele gerou-me um ponto no hairline, peço desculpa que não devia estar a gerar. Aqui vai ser, como é que era o book? News, extra bold, heavy, black, extra black. Pronto, ele tem aqui algumas coisas diferentes do costume, vamos fazer apply, e vamos ok, aqui a partir das instâncias, vamos remover aqui todas, reset from axis. Ok. E à partida ele já fez aqui estas variações. Portanto, o que me permite, este extra black não devia estar aqui, deixa-me tirar, aquela coisa que se passou. Vamos fazer aqui ok. E vou exportar a fonte, e vocês vão ver que agora as variações vão ser muito mais rápidas nas instâncias. Isto não afeta o desenho, os masters continuam com o desenho que tinham, mas a forma como aparecem nos menus é muito mais acelerada. Claro que se nós procuramos a fonte na mesma com o slider, o slider vai ser idêntico ao que nós tínhamos. Anda lá, pega na fonte. Ok. Eu quero ir ao BINAM. Quero pegar na fonte, quero arrastá-la. Passa-me ao BINAM, por favor. Ok. Portanto, neste momento eu tenho um book, que vai devagarinho, mas se eu saltar, desculpem, book, se eu saltar para o news, ele vai devagarinho, mas quando salto agora para o extra bolt, o gajo vai logo, bastante. Portanto, isto permite-me acelerar o meu tratamento de peso, e agora deste para este vão ser curtinhas. Permite-me mapear os pesos das instâncias, portanto, eu controlo as interpolações na curva de maneira mais que me seja agradável. Portanto, é só uma maneira de visualizar os pesos de forma não linear. Portanto, é só um tempo. 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 Obrigado.